Música Olá, cerca de 8 milhões de jovens de 15 a 29 anos vivem no campo. Eles somam 27% da população rural brasileira. A opção para muitos deles é ir para a cidade em busca de melhores oportunidades de trabalho, educação, moradia, acesso à tecnologia e à cultura. Que políticas vêm sendo implementadas para incentivar a permanência no campo? Para falar sobre o assunto, convidamos Luísa Dulce, assessora de juventude do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Olá, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada, eu te agradeço. Bom, é uma população significativa, é uma força de trabalho importante para o campo hoje? Sem dúvida, né? Essa mensuração de 8 milhões de jovens no campo, que é do IBGE, do Censo de 2010, coloca que quase um terço da população que vive hoje no campo é jovem, né? E além disso, o MDA vem trabalhando com uma nova metodologia, que foi desenvolvida com uma pesquisa junto com o IICA, de mensurar e tentar captar o que seria uma nova ruralidade ou pensar o Brasil rural contemporâneo. E aí, essa pesquisa, ela chega à conclusão de que mais de 70% dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil habitantes. E mais de 90% dos municípios, ou seja, mais de 5 mil, tem menos de 50 mil habitantes. E esses municípios, a população que vive lá, tem traços rurais, relações muito próximas com o rural. E a partir dessa nova metodologia, chegou-se à conclusão que, na verdade, a população brasileira rural, ao invés de 15%, é cerca de 37%. Então, esses 8 milhões de jovens rurais, na verdade, eles somam mais de 20 milhões de jovens rurais a partir dessa nova metodologia que vem sendo adotada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, sem dúvida, é uma força de trabalho muito significativa, né? Também temos que pensar em termos de geração do nosso patrimônio material e imaterial, né? A importância que essa juventude tem para conservar esse patrimônio no campo, as nossas tradições, enfim. Tudo isso, acho que o papel da juventude, sem dúvida, é muito significativo. Agora, como é que esse jovem do campo vive? Bom, uma palavra que pode resumir ou, enfim, trazer uma dimensão dessa juventude para a gente é a diversidade, né? É uma juventude que está no Brasil inteiro e que tem especificidades regionais muito marcantes, assim como a população rural como um todo. Então, a juventude rural, ela vai à escola, né? Ela trabalha. Por isso que a gente traz também a dimensão da educação, da pedagogia da alternância, que é uma pedagogia da educação do campo, né? Uma tradição, desde os anos 90, os movimentos sociais lutam muito por essa educação do campo, que prevê o tempo escola e o tempo comunidade, né? Que permitindo que o jovem possa ir à escola, mas também aprender as tarefas, trabalhar junto na propriedade da família. Então, é uma juventude que também está muito ligada na cultura, nas tradições, principalmente os povos e comunidades tradicionais, que conservam as suas tradições, uma juventude que está ligada na internet, né? Que tem Facebook, que está nas redes sociais, que está antenada com tudo o que está acontecendo, que forma redes de WhatsApp para discutir também as suas questões, as questões agrícolas, da agroecologia. Então, é uma juventude bastante diversa. Bom, e quais são as perspectivas que eles têm, né? Por que muitos optam por deixar o campo ir para a cidade? Bom, o êxodo rural, ele já foi muito maior, né? No Brasil. Nas últimas décadas, tem reduzido o número de pessoas que querem sair do campo para ir para a cidade, e acho que isso é decorrência de políticas públicas que existem hoje para as áreas rurais. Mas, ainda assim, entre o censo de 2000 e 2010, foi identificado que 2 milhões de pessoas migraram do campo para a cidade. E metade dessas pessoas, ou seja, 1 milhão, eram jovens. Então, realmente, o êxodo rural ainda é uma preocupação para a juventude. E eles saem do campo em busca de melhor qualidade de vida, né? De geração de renda na cidade, de ter mais autonomia, acesso aos serviços públicos, a questão da educação e da inclusão digital é fundamental quando a gente pensa a permanência da juventude no campo. Mas, por outro lado, tem se criado também muitas possibilidades e muitos jovens que migraram para a cidade estão também retornando, vendo perspectiva de vida no campo. Sai, mas com a intenção de voltar um dia. Exato. E ainda tem a parcela da juventude que vive um período de migração sazonal. Então, eles vão para a cidade trabalhar, retornam para o campo, não tem ainda uma migração definitiva do campo para a cidade. Bom, e qual é o maior desafio para vocês de fazer com que esse jovem permaneça no campo? Bom, esse acho que é um desafio colocado não só para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas para a sociedade brasileira como um todo. A gente está falando de desenvolvimento, de garantia da nossa soberania alimentar, da soberania hídrica e até mesmo energética do país, quando a gente pensa o modelo da agricultura familiar, que é responsável pela produção de alimentos, hoje que vai para a mesa do brasileiro, alimentos saudáveis. É, 70% do que a gente come vem da agricultura familiar. Exatamente. E alguns produtos como feijão, mandioca, chegam até mais de 70%, 80% desses produtos vêm da agricultura familiar. Então, se não houver, se a gente não conseguir garantir as condições para que essa juventude permaneça no campo, daqui a uma ou duas décadas, o Brasil pode sim enfrentar alguns problemas de segurança alimentar. A gente já está vendo aí a questão da inflação de alimentos, da escassez de arroz e feijão que está colocada hoje, nesse ano de 2016. E a gente precisa, ao invés de pensar na importação desses alimentos, como produzir eles aqui e de forma saudável. Então, pensar a juventude também como uma continuidade da agricultura familiar, uma possibilidade de reprodução desse modelo que produz alimentos sem agrotóxicos, que tem uma relação com a natureza, de proteção dos rios, dos mananciais. Pensando também a questão da água como território. Quando a gente pensa de pescadores artesanais, os ribeirinhos, enfim, a água para eles não é só um recurso natural, é o próprio território. Então, tem essa dimensão também mais estratégica da nossa soberania que precisa ser levada em conta. Bom, você levantou essa questão aí ambiental, né? O que é esse Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente, né? Como é que a juventude rural se encaixa nele? Bom, esse Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente, que foi lançado agora na terceira Conferência Nacional de Juventude, ocorrida em 2015, ele é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Agrário faz parte do comitê gestor. Ele é um plano que é uma demanda de cinco conferências, né? Das três conferências de juventude e das conferências Infanto-Juveni de Meio Ambiente. E ele, enfim, acho que todo esse debate de mudanças climáticas, né? De redução do desmatamento que o Brasil vem capitaneando aí, conseguimos reduzir demais o desmatamento. E a juventude tem um papel nisso, né? A juventude rural especificamente que está nos assentamentos, que tem a possibilidade de desenvolver práticas agroecológicas. Temos um papel importante também na preservação, né? Aí agora vem a discussão do cadastro ambiental rural, do novo marco do meio ambiente. Então, a juventude rural tem um papel muito expressivo para esse plano. Voltando, então, à questão de fixar o jovem no campo, né? Que políticas vêm sendo implementadas, enfim, pelo MDA nesse sentido? Bom, eu queria só fazer uma observação que acho que... Não sei se a gente pode pensar nesse sentido de fixar o jovem no campo, né? Mas sim de criar condições para que o jovem que queira permanecer permaneça e o jovem que queira ir para a cidade vá para a cidade. Inclusive, a gente já tem muitos jovens da cidade que estão retornando para o campo, mas isso é possível quando há oferta de serviços públicos, né? Quando há condições de moradia, de mobilidade, né? De geração de renda, de criar a família num ambiente saudável. Então, as políticas de desenvolvimento rural, elas têm que pensar nesse sentido de qualidade de vida, de cidadania, né? De condições de vida no campo. É bem mais amplo, né? É bem mais amplo, exatamente. E aí o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem diversas políticas nesse sentido. A primeira delas, que a gente... É a nossa prioridade e também a prioridade das pessoas que vivem no campo é a terra. Então, o INCRA, que é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem a responsabilidade de promover a reforma agrária, também a política de crédito fundiário, enfim, o jovem precisa... Primeira coisa é a terra, né? Para a gente garantir essa permanência. E, além disso, as políticas de assistência técnica, extensão rural, do crédito, né? Diversas outras políticas que estão aí para garantir essa permanência. Como é que é o acesso a essas políticas hoje? É fácil? É burocrático? Bom, o acesso a todas as políticas, né? O que a gente fala da cesta de políticas públicas que o MDA oferece, ele é... A porta de entrada dele é a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. É um documento que comprova que a pessoa é um agricultor ou agricultora familiar. E a partir da tirada desse documento, que pode ser feito nos sindicatos dos trabalhadores rurais, nas emateres e, no caso dos assentados da reforma agrária, nas unidades do INCRA, esse agricultor e essa agricultora podem ter acesso a essas políticas, podem ir ao banco e fazer um contrato do Pronaf, podem acessar, ser beneficiários da política de assistência técnica e extensão rural e diversas outras. Bom, pesquisando aí para fazer essa entrevista, né? Eu dei uma olhadinha no site de vocês e achei uma personagem muito interessante, que é a Mariana Maria de Jesus, tem 26 anos e ela faz faculdade de agroecologia aqui em Braslândia, que é uma cidade pertinho aqui de Brasília. E ela diz o seguinte, eu sou uma jovem normal, estudo, vou para a balada e planto morango. Ou seja, é um exemplo de que é possível, né? Você ter uma vida normal, você ter renda, você estudar e morar no campo. Esse aí é o plano ideal, né? Sem dúvida. E é importante a gente divulgar esses casos, né? De pessoas também que acessaram as políticas e que estão conseguindo a sua autonomia. No caso, ela é uma jovem que está administrando a propriedade, né? É importante ressaltar também que ela é uma mulher. E isso faz muita diferença porque a gente vive hoje um processo de envelhecimento do campo, mas também de masculinização, né? Porque se é difícil para o jovem homem permanecer no campo, para a mulher ainda é mais difícil. Então, acho que ela é um exemplo de que é possível ter uma vida saudável, uma vida com divertimento, com cultura, com qualidade de vida e principalmente geração de renda no campo. Aí ela diz que quer continuar no campo. Exatamente. Precisamos divulgar, acho que ela é um caso, mas existem milhares de outros jovens que vêm desenvolvendo práticas agroecológicas, também atividades não agrícolas, né? Quando a gente fala da permanência da juventude no campo, temos que pensar também, para além do agrícola, diversas outras atividades, ecogastronomia, o turismo rural, questão de serviços, manutenção de máquinas, enfim. Há uma gama de possibilidades que esses jovens têm capitaneado aí essas outras possibilidades de geração de renda. Bom, quais são as metas de vocês agora para 2016? Bom, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem uma marcação anual, que é o Plano Safra, né? Que é sempre lançado em maio ou junho de todo ano e que traz as ações, a agenda colocada para a agricultura familiar da Safra 2016-2017. E para a juventude, especificamente, nós estamos com uma grande tarefa, que foi a determinação da presidenta Dilma, que é lançar o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, que tem sido discutido com as organizações da sociedade civil. E a nossa previsão é lançá-lo ainda em 2016. Estamos fazendo uma ampla consulta aos movimentos e internamente também no MDA, discutindo o que a gente pode trazer de concreto para essa juventude, mas na linha do que a gente discutiu aqui hoje das políticas públicas. Tá certo, Luísa. Muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bem, outras informações no site do MDA. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.